Por quase 100 anos, a Walt Disney Animation Studios nos deu clássicos adorados em momentos atemporais que nunca esqueceremos. Agora, junte-se a um velho amigo, enquanto ele reconta essas histórias de uma maneira que só ele pode. Você tem três desenhos. O Oceano me escolheu! Jogue seus cabelos! Mundo! Goa! Woo!